Jonas Melo, boa tarde. Boa tarde a você, João Paulo. Abraçar os amigos que sintonizam a maldinha do rádio na Assunção M620. Olha, João Paulo, o Ministério Público Federal entregou na noite de ontem, quinta-feira, dia 11 de janeiro, suas alegações finais do processo sobre a autenticidade dos recibos de pagamento de aluguéis pelo ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT e sua família, de um apartamento em São Bernardo do Campo. O documento foi assinado pelo procurador Deltan Dallagnol e nele o Ministério Público Federal destrói por completo a defesa do petista que está ficando lá como inexistente ou precária. A situação do ex-presidente Lula só se complica. Dia 24 de janeiro está chegando e tudo leva a crer que ele deverá ser preso pela acusação de Sérgio Muro. Mas quem tem os detalhes direto de Brasília é a resposta... O Paulo, Jonas. Daniela de Soares, pois não. Essa foda que você me mandou aqui. Quem é esse jornal, hein, jornal? De Costa do Sol. Não, mandaram esse jornal pra mim, não sei o que diz do Sol, né? Costa do Sol. A pessoa fica de Costa pro Sol pra ler o jornal, né? Deve ser pra pegar um bronze, né? E eu dou até uma dica. Se quiser pegar um bronze, vem aqui pra Praia da Leste Oeste que é muito cheirosa e está tão tomada pelo lixo aí. A Leste Oeste está tão tomada pelo lixo e ainda tem esse cheiro maravilhoso aí pra você ficar lendo o jornal de costas para o Sol, né? Pega no bronze. Não é bom não? Vai lá, Jonas Belo. Pois é, complementando aqui a matéria do Ministério Público, que pediu aí a Sérgio Moro que ele declare falsos todos os recibos do velho Lula da Silva com relação ao aluguel do apartamento. Mas a Daniela de Soares tem detalhes. O Ministério Público Federal pediu ao juiz Sérgio Moro que declare como falsos os recibos de aluguel apresentados pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no processo que investiga o suposto pagamento de propina ao petista pela empreiteira Odebrecht. No ano passado, os advogados de Lula apresentaram recibos de aluguel assinados pelo empresário Glauco da Costa Marques, dono do apartamento vizinho ao do ex-presidente. O empresário atesta as quantias recebidas da ex-primeira-dama Marisa Letícia. Mas dois recibos apresentavam datas que não existem no calendário. A defesa também já apresentou o contrato de locação. Os documentos foram divulgados após Moro perguntar se Lula tinha como comprovar os pagamentos feitos ao dono do imóvel, já que a acusação sustenta que o apartamento foi comprado por Glauco com o dinheiro da Odebrecht e que pertenceria, na verdade, ao ex-presidente. Agora, nas alegações finais, a força-tarefa da Lava Jato diz que, diante das evidências da falsidade do documento, se compreende que a defesa de Lula construiu a fantasiosa versão sobre o encontro dos recibos e que não convence ninguém. Os procuradores dizem ainda que os documentos foram produzidos para esconder a real propriedade do apartamento. Lula é acusado de ter recebido propina da Odebrecht por meio de um terreno no valor de 12 milhões de reais onde seria construída a sede do Instituto Lula e do apartamento vizinho ao dele, em São Bernardo do Campo, avaliado em 500 mil reais. Em nota, o advogado de Lula, Cristiano Zanin, rebateu a acusação, chamando de inverídica e descabida a afirmação e disse que as alegações dos procuradores são improcedentes. Destacou que o Ministério Público considera o depoimento de Glauco da Costa Marques quando ele confessou que teria assinado todos os recibos de uma só vez, mas desconsidera as declarações do empresário quando ele diz que é o real dono do imóvel. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniele Soares. E para concluir o nosso trabalho, João Paulo, os corredores de Brasília estão fervendo nesse exato momento. O Michel Temer, através de seus advogados, está estudando um meio para realmente convencer a população brasileira com relação ao risco de recuperamento de ontem, de bebê menos. Portanto, o Brasil está lá fora como mal pagador, João Paulo. A Agência de Classificação de Risco, o SP Global, rebaixou o ranking do Brasil de bebê para bebê menos. Isso quer dizer que nem uma multinacional, uma grande empresa, tem coragem de investir no Brasil nesse dado momento. A situação é desesperada. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, está estudando, através de seus assuntos também com o Banco Central, uma medida para realmente convencer os parlamentares e votar os projetos de interesse do Brasil com relação à reforma da Previdência e outras reformas que garantirão, com certeza, a credibilidade do Brasil para votar o que era antes, que é justamente o Brasil ficar fora do risco de investimento internacional. Portanto, essa informação. Abraçar os amigos que sintonizam a maior audiência do rádio. Fernandão, aí no grupo do Ceará, gente boa, ligado com você. O nosso amigo, não tem pequeno, está de recesso aí de uma faculdade que trabalha. Também está ligado com você lá no Pirabou. O Carlos Felipe Nunes, nosso amigo Tim Gomes, ele que é gente boa, ligado com a gente. Também, quem está ligado com você é o sargento Damião, lá no município de Hidrolândia, ligado com você na audiência do rádio. Abraçar os amigos de Santa Quitéria, ligado com você. E eu fico por aqui, desenhando tudo isso. Será que o final de semana? E você sai ligado na Assunção com o João Monteiro, na audiência do rádio. Valeu, valeu. Está aí o nosso companheiro Jonas Melo. Olha, eu estou aqui com...